Olá minha gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um Achadinhos e hoje a gente vai fazer buscas de comidinhas mais saudáveis como que a gente pode se alimentar melhor aqui no Iguatemi o Achadinhos está no ar, vem! E a nossa primeira parada é aqui na Mahalo vamos fazer uma escolha mais saudável de sushi, vem comigo! Aí eu já peguei aqui minha fichinha, nela eu faço as minhas escolhas a escolha da proteína, do que eu vou querer acompanhar e claro que eu vou fazer umas escolhas mais saudáveis Olá, obrigada! Ai, que delícia! Vai ser maravilhoso! Esse aqui é o famoso poke do Mahalo olha que delícia! E aí eu escolhi todos os ingredientes, tudo que está aqui dentro você escolhe ali na hora tem várias opções de escolha a única coisa mais ou menos aqui foi o cream cheese que eu não abro mão mas se você não quiser tem a opção de ricota várias outras coisas, mas é tudo maravilhoso e aí para equilibrar um suquinho de melancia Cheers! E a nossa segunda parada da nossa tour saudável é aqui na Cacau Saudável como o nome já disse, eu encontrei de tudo aqui salgados, doces, absolutamente tudo aqui é saudável acreditem, vou pedir aqui alguma coisa Música Toda vez que eu venho aqui eu fico impressionada como pode essas comidas, não ter açúcar, não ter glúten, não ter lactose olha essa tortinha, que maravilhosa e ela é de caramelo com flor de sal chocolate belga, totalmente saudável meu Deus, e esse aqui é um bolinho delicioso também vou experimentar tudo gente, isso é bom demais você não acredita que isso não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose você fica chocado, é muito bom Definitivamente tudo maravilhoso, impecável se você não conheceu ainda, venha porque o negócio é bom demais e ainda é saudável mas o nosso desafio ainda não acabou vamos para o próximo? vem! E para fechar a nossa tour gastronômica eu vim aqui na Iozem Saudável que tem apenas todos os sorvetes que são sem açúcar tem a opção vegana tem a opção sem lactose tem whey protein são tantas coisas eu vou aqui fazer o meu pedido Olá, tudo bem? Música Olha como fica lindo aqui vão três sabores e aí vem a casquinha e aí eu pedi o de chocolate italiano o creminho Donatella e o de ninho nossa, tudo sem açúcar, gente inacreditável, não é bom demais hummm muito bom hummm Bom, agora eu vou ficar aqui deliciando esse sorvete maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje não deixem de vir aqui no Iguatemi porque tem muito mais opções saudáveis um beijo e até o próximo achadinho Música 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 Música